Pajero Sport, motor 4D56, automática, incrivelmente preta, não, incrivelmente azul, incrivelmente azul Acabou de comprar esse caminhete em Santa Catarina Tá ligada, vocês tão vendo ali, ó, 900 RPM na lenta, ok, certo, 160 mil quilômetros rodados 160 mil 547, olha aqui isso aqui, moçada Olha se vocês descobrem o defeito dela Qual que é o defeito aí, olhando o painel? Olha bem Vou falar de novo Olha lá, olha bem Lembra que eu falei? Recentemente comprada Pois então, a luz de injeção não aparece no painel Tá vendo? Cadê a luz de injeção? A luz de injeção tem que aparecer aqui, ó Não tá aí Significa que o Zeba Apagou ela de alguma maneira Zebística Do tipo Ou arrancou a luz do painel Ou colocou um fio isolante Ou colocou um silicone Ou quebrou a lâmpada Enfim Vamos descobrir agora o que que tá acontecendo com o Sapageiro E vamos ver por que que ele apagou a luz Porque a luz persiste e fica acesa Beleza? Depois da vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica de Sinop No Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube Moçada É isso aí Seu canal preferido Moçada e hoje como vocês já conhecem a nossa comunicação visual Boné incrivelmente vermelho Significa que vamos mexer numa miti subiche E atendendo pedidos Vocês estão muito faceiros esses dias Vocês estão muito faceiros Pageiro Esporte Incrivelmente azul Vocês vivem pedindo vídeo dessas caminhonetes clássicas Olha essa daí Eu tinha uma dessa aí Só que era 2000 moçada E motor 4M40 O mítico 4M40 O qual é o ascendente do 4M41 da Triton Muito bem O cliente está reclamando ela sem força Certo Aí a gente está fazendo um pacote de avaliações aqui na caminhonete Dentre outras coisas Entre algumas outras coisas A gente já viu A gente viu essa mangueirinha aqui Está vendo A mangueira é essa espessura Eles fizeram uma emenda aqui Aí emendaram daqui Lá embaixo Olha lá E está bem aqui assim Está vendo Esse branco aqui Estava fechado Ele talvez não está modulando Não está valvulando A pressão de ar que deveria passar aqui E não está passando Aqui nós temos uma Enforca gato segurando esse sensor Mas isso aqui Às vezes não achou para comprar Aquele sensor ali Que está no chicote Enfim A gente tem que descobrir tudo Tudo que está acontecendo aqui Certo E aqui Essa válvula solta Caída aqui Alguém mexeu aqui O cara prendeu com o foca gato Aqui Estava escapando Essa válvula Vamos descobrir Tudo isso aqui Tudo Tudo que vocês estão vendo aqui A gente vai ter que olhar certinho Para mexer Certo Muito bem O aparelho E o ministro tirou o aparelho aqui O aparelho estava aqui Agora Nesse exato momento O aparelho estava aqui Então moçada A gente vai fazer o que agora Vamos fazer um diagnóstico Nessa Mitsubishi E ela está com um barulho Parece um barulho De válvula Batendo Então a gente vai falar Vou passar para o cliente Isso aqui para vocês E vamos tentar descobrir Por que que ela está Sem força Não é que ela está sem força Ela não está normal Entendeu Não está aquela pegada Que esse motor tem Está bem Vamos descobrir tudo isso aqui O que que foi Que aconteceu aqui E outras coisas mais Aí eu vou ver Vou ligar o aparelho novamente E vou E vou ver Os códigos Para mostrar para vocês Deu quatro códigos DGR De ponto de bomba E um outro código aí Beleza E aqui moçada Vocês estão vendo Essa caminhonete Como que ela está Top Caminhonete do sul Moçada De Santa Catarina Foi comprada agora Em Santa Catarina Vocês tem que ver Que caminhonete top Moçada Muito boa Aqui a tabela de aplicação Que eu já mostrei Em outros vídeos Caminhonete inteira É original Essa tabela de aplicação Aí só vem Quando a pintura é original Beleza Olha aí Vamos Há uma dica aqui De Mitsubishi Os Pequeperela Moçada A alça De Olha só Tá vendo Todas são folga Se você pegar em todas Tá folgada Aí qual que é a dica Tem uma Mitsubishi dessa aqui Dá um talento nela aí Aperta essas alças Olha lá Ó Você dá pra ver Não é tudo folgado ali Vamos mostrar pra vocês Vamos apertar E vamos mostrar pra vocês Beleza Então Essa Pagela Sport Aqui 2007 Com 160 mil km Tem que fazer um diagnóstico Vamos ver o que está acontecendo Combinado Aí Mitsubishi Um vídeo top gun Diagnóstico desta Pagero Sport Moçada Você liga o aparelho Certo Ali na entrada OBD2 Aqui embaixo Aí você liga a chave dela Aí você liga o scanner Aí você vê aqui no scanner Aí seleciona Scanner Entre essas opções OBD Que é o mais universal Deixa eu desligar o farol Fica melhor Ficou melhor né Peraí maçada Deixa eu Aí Agora chamamos uma posição aqui Pra trabalhar Pra filmar de boa Ó moçada Você abre no scanner Agora Aí ele vai pedir A marca do carro Mitsubishi Certo Mitsubishi Aí ele vai pedir O carro Ah vai pedir o ano Certo Se é 2017 É H Se é 2018 16 G F 14 é E 13 é D 12 é C 11 é B 10 é A 2009 é 9 2008 é 8 2007 é 7 Na dúvida qual carro que é Você vem aqui no vidro E olha o número Aqui eu tô vendo aqui O número aqui ó Olha aí Número 7 Beleza Então 2007 Você vem e seleciona 2007 Agora você procura o carro Airtrack Eclipse Grandes L200 Lancer Outlander Pajero Full Pajero Sport Para GTR 4 Para Gero Sport Agora você seleciona o motor 2.5 4D56 2.8 4M40 3.0 V6 Ou 3.5 V6 Certo O 3.0 V6 24 válvulas 6G72 Ou 6G74 Muito bem O nosso é o 4D56 A identificação do veículo O motor é 7 Tal e coisa Tal Ok Agora a varredura de códigos Ou a gente faz uma varredura geral Ou faz do motor Certo Aí ele também tem a opção De freio de salvamento Com ABS Airbag Ar condicionado E Controle de alarme Certo A gente quer o do motor Motor Está iniciando a comunicação Então vamos Deixar a comunicação Moçada Chegou gente Ali agora Vamos terminar aqui Nosso trabalho Muito bem Olha aí Apenas códigos Sim Vamos apagar Vamos ver os códigos Que vai dar nesse carro aqui Nesse exato momento Iniciando a comunicação Inicializando a comunicação E olha aí Moçada Os códigos Que tem nesse exato momento Nessa pageira 12 Sistema dos sensores De pressão de impulso Que é da bomba Agora ele tem o sistema De válvula de tonelóide Da bomba eletrônica principal Lá Aquelas mangueiras Que eu falei pra vocês Sistema do sensor Da pressão Do controle variável A famosa válvula Linha marrom E 51 Sistema de sensor Da posição Do EGR Ou seja Como eu falei Pro cliente Trouxe ele aqui Mostrei Talvez Apagaram Este código Essa luz da injeção Por causa da EGR Agora Nós vamos fazer o que Moçada Vamos fazer uma limpeza De tanque Vamos trocar o óleo Os filtros Regular as válvulas Que tá precisando Regular a válvula E vamos Revisionar Todas aquelas mangueiras Ali De Eletropneumáticas E vamos ver se apaga Estes códigos aqui E ver se a gente consegue apagar Se não apagar Aí a gente vai ver Se vai ser o EGR dela Aí se o cliente Tem que trocar o EGR Se não Vai ficar com o EGR Ligado Beleza A luz da injeção Ligada Combinado moçada Então é isso aí Estamos aqui Neste exato momento Fazendo o diagnóstico Dessa Pajero Sport Motor 4D56 Diagnóstico Começamos da desmontagem Aqui Para ver a Regulagem de válvulas Moçada E olha só O que nós já descobrimos Aqui Deixa eu mostrar Para vocês É por isso que Às vezes Esses motores Não funcionam direito Vou mostrar aqui Olha esses conectores Aqui Olha esse aqui Por exemplo Ó Um lado está Zinabrado Demais Da conta Olha aí Tá vendo Tudo isso aqui É mau contato Juntando isso aí Olha o plug Aqui Lembra que deu EGR Lá no negócio Olha aí Olha o conector DGR Quebrado Certo Carbonizado Vamos abrir aqui Foi o que eu falei Para vocês Deu vários códigos Nessa caminhonete E vamos Corrigir todos Esses códigos Aqueles códigos Tudo é código Vou dizer assim Códigos genéricos Dessas válvulas Esses sensores Essas mangueiras Vamos abrir tudo Isso aqui Vamos regular Essas válvulas Vamos abrir Esse vazamento Aqui ó É impressionante Eu já vi caminhonete Com 3 mil Km de zero Zero a 3 mil Com esse vazamento Vamos tentar Passar um silicone Alguma coisa Mas esse vazamento É crônico Beleza Na tampa de válvulas Pegou Pegou o cabo Ali de novo Tampa de válvulas Ali ó Também Certo Então moça Vamos aqui O diagnóstico O tanque não vai ser tirado O tanque A gente ia tirar O tanque fora O tanque não será tirado O cliente Lembra que eu comecei O vídeo falando Que esse carro Foi comprado recentemente Pois é Ele ligou lá Para o vendedor E falou Que o tanque Foi lavado Muito bem Eu vou tirar O fio de combustível Fora E vou avaliar O fio de combustível Pelo nível Do fio de combustível Eu vou saber Se esse tanque Está limpo Ou não Aí eu vou passar Para ele Falei para ele Não tudo bem Vamos suspender Vamos deixar Em stand by A limpeza do tanque Mas eu vou tirar Fora o fio de combustível Para a gente ver Beleza moçada Então é isso aí Pageiro Pageiro Esporte Motor 4D 56 Semi Eletrônico É muito Esse motor aqui Quando eles tentam Colocar Essa eletrônica Embarcada Nesses motores Arcaicos Gera muito Esses mecanismos De eletropneumático Que vocês estão vendo O que eu mostrei Para vocês Essas mangueiras Sensores Tudo isso aí Beleza Câmbio automático Tem essa regulagem Aqui Esses dois cabos Aqui é do câmbio automático Esses dois cabos Aqui Tem que regular Aqui Tem uma altura Ali No manual Se regula Isso aí Enfim Vamos Vamos Passar um pente fino Nessa Pageiro Aqui Para a gente ver Deixar ela zerada Beleza Regulagem de válvulas Iniciado Na Pageiro De manhã Eu saí com o cliente Escutei um barulho Eu fiquei na dúvida Se era de válvulas Se era de algum módulo Dessas válvulas Válvulas do cabeçote Ou essas eletroválvulas Pneumáticas Que vocês viram aí Certo Muito bem Aí eu falei China Vamos tirar esse cabeçote Essa tampa de válvulas A gente conferir a regulagem Dito e feito E a gente cantou a pedra antes Falamos assim Deve ter uma partilhinha solta Está batendo muito Mostra aí China Olha lá gente Olha aí E segundo o cliente Esse cabeçote foi Esse cabeçote foi Revisado Deixa eu ir mais perto Vai lá Vai Olha aí moçada Segundo o cliente Esse cabeçote foi Revisado Só se foi revisado Eu sinto muito Mas foi o Zeba Ó Essa outra aqui Tem uma folha Olha essa folha Olha aí Olha aí Qualquer outra Que você falou Caiu É aquele lá Esse aqui Esse aqui caiu Tá só Tá só a partilhinha Né Ó Vocês estão vendo ali gente Olha lá Na mão do China Vem na pontinha ali Tem uma partilhinha E tem um plástico segura Deixa eu mostrar Opa Calma lá Aí Ó Esse aqui Dá uma chave de fenda aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Meu cabeçote aqui Moçada Ó Uma partilhinha aqui Tá vendo Ó Um plastiquinho Bem aqui Ó Esse aqui já não tem mais Ó Olha lá Tá só a partilhinha aqui Olha lá Ó A partilha se movendo ali Tá vendo Ó Só a partilha se movendo Esse aqui Ó Tem um plastiquinho Com plástico aqui ó Essa parte amareladinha Aqui ó Tem aqui ó E aquele que tá com muita folga Não tem mais nada O cabo do microfone Moçada Olha lá Aquele lá Que soltou Ó Não tem mais nada Vai China Então moçada Realmente Valeu a pena China velho Sua experiência Nós aqui Cantamos a pera Né China Vamos regular essas válvulas aí Ele aí moçada Filho de Dona Salete Moçada Esse menino de chinês Menino de chinês Esse é o Samurai Ele é o Samurai agora Mitsubishi Sport Regulagem de válvulas Agora com as peças novas Vocês vão entender certinho Aquilo que eu falei Do plástico Certo Que tem um plástico em volta ali Numa pastilhinha Do regulador de válvulas Mas antes Assiste aí o vídeo Que eu mandei pro cliente Isso mesmo Quando eu tava ainda com defeito Eu mandei o vídeo pro cliente Pra ele também entender O que tava acontecendo Com a caminhonete dele Assiste o vídeo Que eu mandei pro cliente Boa tarde Boa tarde Gilberto Beleza Como eu falei pro senhor Realmente temos um problema Nas válvulas do cabeçote Tá faltando uma peça aqui Nesse balancinho Veja Olha a folga que tá aí Isso aqui Isso aqui também contribui Pra perca de potência Do veículo E aqui Esse da frente Também tá com folga Folga não Essa pecinha aqui Da frente Vem aqui assim Tá faltando um plástico Aqui Esse tem Tá vendo a diferença Amarelinho Aqui Marronzinho Esse não tem Tá só a pastilha Aqui E aqui Quebrou e caiu O barulho tá vindo aqui Olha aí Beleza Então um dos defeitos É esse aqui Certo Essa corredentada aqui Da marca Continental Tem a frente nova Tá Mas é uma marca Que eu não uso Mas tudo bem É nova Vou deixar Só informando pro senhor Tranquilo Beleza Agora Veja aqui Olha o parafusinho Tá vendo a capinha branca Ali Essa capinha branca Que fica em volta De uma pastilhinha E essa pastilhinha Tava escapada Olha aí agora Olha a folga Olha que beleza Olha que beleza Aqui lá também Que tava com mais defeito Tá vendo Sensacional Agora Tá aí ó Válvulas reguladas Válvulas reguladas Reguladores Que estavam com defeito Trocados Certo E agora pronta A gente vai agora A parte de regulagem De válvula Está pronta Então o barulho Encastanhado Que o cliente Tava escutando Sem dúvida alguma Era nessa válvula Nessas duas válvulas Com defeito aí No regulador Tá vendo Essa capa branca Aqui ó Que eu tô falando Pra vocês Ficou mais fácil De ver agora a diferença Essas duas capinhas Brancas Elas se movimentam Não sei se vai dar Pra se movimentar aqui Elas se movimentam lá Tá vendo Que ali tem uma pastilha E essa pastilha Ela flutua na cabeça Da válvula ali Sabe Ela flutua Pra não ter um contato direto Do balancinho Com a válvula ali E aí também fazer uma regulagem E também ter uma folga De lubrificação Então o problema Foi esse aí Agora está pronta Regulagem de válvulas prontas Serviço protocolo Águia Olha a limpeza No assentamento No assentamento da junta Da junta Moçada Nessa face Nessa face E nessa face Desse lado aqui Olha a limpeza Onde vai ser colocada A junta nova Tá vendo Netão Top demais Netão Pois é Onde vai ser colocada A junta aí Está devidamente Higienizado Beleza moçada Então é isso aí Vamos prosseguir agora Com a troca de filtros Óleo do motor E limpar esses contatos Que vocês viram aí Quebrados E desenabrados Eu tenho quase certeza Que o defeito desse caminete Vai ser isso aí Vai ser tudo Que vocês viram aí Até agora Beleza Vamos lá então Montagem Da tampa de válvulas Aqui na Pajero Sport Olha a lavagem Dessa tampa de válvulas Faça a comparação Entre a tampa de válvulas Que a gente tirou E aqui a carcaça do motor Aqui a carcaça da corredentada Que estava no motor Que a gente não E não fez serviço Olha só Essas peças andam Iguazinhas aqui né Estavam assim ó Olha a diferença aqui moçada Protocolo Águia É onde a gente trabalha Beleza E olha aqui O que talento do menino chinês Nessa peça Deu até uma polida No alumínio aqui moçada Olha que beleza Essas peças aqui Dos conjuntos Olha aí Então está caminhando aqui O serviço de troca Da correda Das válvulas Regulando válvula Trocando regulador de válvula Dando um talento aqui Na parte de cima Do cabeçote aqui Da Pajero 4D56 Beleza Enquanto isso Na sala de justiça Aqui na sala de justiça Vamos tirar o filtro de combustível Da Pajero Sport Que está bem ali ó Fazendo revisão Está vendo ó Ó Uma Tritão E uma Pajero Sport E ele mesmo Filho de Dona Salete Vamos revolver esse filtro aí Pra gente ver Como é que está Se está sujo Se não está sujo O cliente falou Que foi limpo Esse tanque Vamos ver então Tira a parte de baixo Alixina Pra nós Por favor Deixa eu ver aqui Passa o dedo assim no meio Tá limpo Tá tranquilão Ó mozada Realmente O diesel não está sujo não Tá Tem a sujeira normal Porque está trocando o filtro Vai ter uma sujeira né É um filtro Então Bom Bom É isso aí Tá tranquilão Beleza Bom demais Vou colocar um filtro novo aí E boa Pajero Sport Incrivelmente Azul Serviço Na Na parte de Digamos Turbilionamento Dela Pronto Turbilionamento Que eu digo Nessas válvulas Vocês acompanharam Mostraram Essa aqui ó Esta É a famosa Válvula marrom Se a caminhonete Se você tiver Com problema De modular a turbina Vai nela Que o defeito Pode estar Maiorias das vezes É nela Essa aqui A gente E o pior Aqui se nós Estamos sem as peças Essa caminhonete Precisava trocar Essa válvula marrom Essa válvula TGV Aqui ó TBI E mais a EGR Que estava quebrada ali Mas não tem Então eu passei isso Para o cliente Ele ficou sabendo E falou Tá Vamos dar um jeito Certo E a gente conseguiu Dar um jeito Moçada A caminhonete Acabei de chegar Acabei de chegar do teste Está até a ventrinha Ligado ainda Está vendo Acabei de chegar Do teste Eu quero mostrar Para vocês aqui O serviço Aqui do menino chinês O filho de dona Salete Menino samurai Olha aí O talento Nas peças Descarbonizamos Toda Aquela Aqueles inabre Que vocês viram Passamos limpo contato Lembra aquela mangueirinha Onde que o fio O microfone Engancha aqui Bem aqui Ela engancha Ali Depois atrapalha A gravação Lembra aquela mangueirinha Que eu mostrei Para vocês Estava obstruída Colocamos uma nova Aqui agora Entereça Eu não entendo Por que o Zé Para fazer essas emendas É só pegar uma mangueira nova E colocar Aqui ó Colocamos uma novinha aqui Colocamos uma mangueira nova Aqui Mangueirinha nova Aqui Essas mangueirinhas Estavam todas suspeitas A gente colocou tudo novo Como eu falei Para vocês Aqueles códigos de falha Que apareceram Lá no começo do vídeo Era tudo relacionado A essas 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 Como é que eu vou chamar assim Essas Essas pendências Essas incorreções Do sistema De gerenciamento Da turbina Da injeção Da EGR E tudo Beleza Aqui moçada Como a gente não Trocou Todas as peças necessárias Por falta De vela Por falta de peça A disposição A gente Nós temos os nossos recursos Então o que você fez Segredo profissional Né moçada Segredo profissional Né mesmo Se o cara Já falei do Zé Panqueca Né O Zé Panqueca É um cara Mais chato Que Panqueca Feita com pouca massa Tem um cara Ó o serviço Não é técnico Você quer serviço técnico Beleza Eu estou abrindo um EAD Agora Para você Zé Panqueca R$1500 por mês E eu te transformo em mecânico Ou R$1500 por mês Eu te transformo em dono de oficina Contrato de um ano Você topa Aí você vai querer Desse serviço técnico Beleza Meu filho Agora você quer o que É o Zé Panqueca O Zé Panqueca Olha aqui Moçada O O serviço Top Gun Vamos lá agora No aparelho Certo Vamos no aparelho Aqui Vou mostrar para vocês de novo O aparelho Aqui ó Já liguei o aparelho Já deixei Meio caminho andado Aqui Olha aqui Vou desligar o farol Certo O flash Para vocês acompanharem o aparelho A caminete é 2007 Certo Você clica aqui 2007 Eu já selecionei Mitro Beach 2007 Certo Aí a gente clica Não é o veículo em questão Pagina Sport Motor 2.5 O 4D56 Clica em Enter novamente Aqui é Enter Aqui é Sim Yes e Note Ou seja sim Yes Sim A identificação do veículo É 27 Veículo 2007 Pagina Sport 4D56 Ok Que é o yes Corredor de códigos Vamos no motor Iniciando a comunicação Está vendo ó Eleva um tempo A comunicação A chave Está ligada E aqui Iniciando a comunicação Vídeo Comunicação estabelecida Ó 2007 Mitro Beach Pagina Sport 2.5 L L4 SOHC 8 válvulas diesel 4D56 Muito bem Apenas códigos Isso Vamos ver os códigos Que estão presentes Iniciando a comunicação Voilá Veja aí Nenhum código presente Está vendo moçada Aqueles 4 códigos Que eu falei para vocês DGR Fálvula marrom TBI E daquilo Tudo que vocês viram ali Está apagado Beleza Netão Então quer dizer Que você vai ligar A luz do painel De injeção Moçada Eu não vou ligar A luz do painel De injeção Para não convidar o cliente Eu até passei isso Para ele Por que eu não vou ligar Vou explicar para vocês A luz não está apagada Não está acesa No painel Certo A luz de injeção Aí você dá a partida Aí você dá a partida E ela não acende Certo Por que A luz está piscando Do ABS Porque está o aparelho ligado Muito bem moçada Por que Que eu não apaguei A luz Deixei a luz De edição Funcionando Justamente Por causa Dessas peças Que eu falei Para vocês Que estão Que não estão Perfeitas Certo Se tivesse tudo Perfeito A gente trocada As válvulas Que estão Não estão Trabalhando De acordo Não estão Plenamente Não estão Na sua capacidade Total A gente ia dar Ia deixar A luz Original Mas os códigos Sumiram O barulho De válvulas Vocês perceberam Que o motor Está acelendo E já dá a partida Para mim Vamos escutar A melodia Vamos escutar A melodia Vamos escutar Essa melodia Aqui agora Como milionário Como vocês Perceberem Como Ficou Essa Regulagem De válvulas É muita melodia Motor está sereno Estava Você viu O fogo Que estava Na válvula Certo Muito bem Moçada A camionete Está 90% Melhorou O desempenho Melhorou A arrancada Melhorou Tudo Vou entregar Para o cliente Agora Nesse exato Momento Até tenho Que correr Com o vídeo E eu queria Passar para vocês Isso aí Só a luz De injeção Que ficou pendente Só a luz De injeção Que não apagamos Não deixamos Funcionando Porque as peças Não foram Trocadas Necessárias Beleza Já vou Falar para ele Vou indicar Para ele Pedir na concessionária Então Essas Acessões São quanto Mil reais Cada um Mais ou menos Nessa média Beleza Então Vou passar Para ele Trazer para a gente Mas eu falei Para ele Quando vai funcionando Bem a camionete Ok Vai andando Se você ver Que deu Alguma diferença Você volta Aqui A gente vê Se vai Acusar Elas Novamente No aparelho Combinado Moçada Gostaram Desse vídeo Um vídeo De Mitsubishi Pajero Esporte 4D56 A gente dando Uma afinada No motor Dando um talento No motor Beleza Dessa maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De camionetes Classe A E não se esqueça De dar Gostou desse conteúdo Se você quiser Ficar informado De tudo que acontece No mundo Das 4x4 Se inscreve Nesse canal É esse canal Que é indicado Para você Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço 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 E aquele abraço